Olá, eu sou o Kélvis Cortez, sou radialista profissional aqui em Ouro e Curi, Pernambuco e estou usando esse vínculo de comunicação que é o blog Ouro e Curi em Fogo do meu amigo Elismar Rodrigues para defender um pouco a nossa classe, a imprensa pernambucana, onde somos atacados várias vezes pela gestão municipal, pela gestão estadual e outras entidades aqui do nosso país. Onde, no dia de ontem, estivemos presentes no bairro Marengorete, onde estava acontecendo a inauguração da escola Professor Aldo Aquino, onde um membro da família, que também trabalha no município, atacou a imprensa. Boa parte da imprensa, não era por completo, mas sim boa parte. Estamos aqui para nos defender e dizer que a imprensa de Ouro e Curi não está aqui só para criticar, e sim também para ajudar, levar boa e má informação ao cidadão da nossa querida Ouro e Curi. E dizer que, pedir que ele, nessas palavras, quando for criticar a imprensa, e se estiver com alguma mágoa, que cite o veículo de comunicação, cite a rádio, o blog, o jornal ou a TV que está machucando o poder municipal. Dizer que somos profissionais, temos o nosso registro e temos também a responsabilidade de levar a informação a cada um ouricuriense, e dizer que estamos aqui não só para criticar, se estiver errado, iremos criticar, se estiver certo, iremos elogiar. Então, pedimos mais respeito à nossa classe, todas as entidades, os órgãos, e seja ele qual for, aqui em Ouro e Curi. Quero agradecer mais uma vez ao blog Ouro e Curi em Foco, pelo espaço e por essa defesa. A todos, um forte abraço.